Vou fazer SWAT não, cara de rolo. Dá lá os dois caras. Quatro balas. Tem que cair melhor não, hein? Mas tava lá também, era a Inge. Não, 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 cara. Cante do maestro, papai! E não foi varada, velho. Ou foi, sei lá. Ah, eu não ganho esse troféu, velho. Eu não ganho esse troféu. Eu até vou ter que não, velho.